E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seu louco da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque... Rapaziada, acabei de voltar de viagem. Tô de volta aqui em casa, tô na casa dos meus pais, aqui no meu estúdiozinho. E mano, eu estava na cidade de Chapecó, fui para o aniversário do meu filho, eu aproveitei bastante lá com ele, foi bem legal. E agora, estou de volta aqui, pra vocês, aqui nesse canal. E mano, o negócio é o seguinte, eu já queria começar esse vídeo aqui mostrando que tá quase acabando aqui a reforma na casa dos meus pais. Mano, essa reforma, ela tipo, deu muita dor de cabeça já, vocês não têm noção. Quem já reformou uma casa, fez uma obra, eu acho que entende o que eu tô falando, sabe que é um negócio que dá B.O.? Dá B.O. pra caramba! E ó, quer ver o jeito que tá ficando, rapaziada? Vou mostrar aqui ó, pra vocês verem. Olha ali ó, tá colocando piso ali no beiro da piscina, rapaziada. O bagulho tá ficando bom, mano. Tá tranquilo. O jeito que tá indo. É um piso de madeira que vai ali, então tipo, vocês viram que a piscina foi pintada. Então tipo, o destaque ali, mano, vai mudar na hora que ele ficar pronto, de um jeito. Mas eu quero mostrar pra vocês na hora que ficar tudo pronto. Eu não queria mostrar aqui esse processo, eu não sei nem se vocês gostam muito assim, que eu fico mostrando esse tipo de coisa. Eu sei que estamos de volta e esse negócio aqui não vai ficar pronto. Vai ter uma festa só pra comemorar. Agora, vamos fazer o seguinte. Eu vou sair aqui do estúdio e vou lá na casa de gravação. Porque meu amigo Miguel disse que acabou de chegar lá. Ih, mano, faz dias que eu não vejo o Miguel. Estamos encostando lá. Falei, Miguel, a gente vai aprontar. Provavelmente a gente vai dar uma volta com um jet ski novo. Isso aí, vocês vão acompanhando aqui no canal. Olha onde que foi uns par de dias que eu não dou uma volta. Você acha que eu tô com saudade ou não, rapaziada? Da Porscheira? Hã? Ai, caramba, hein? O Jack carimbou aqui. Mano, ó, vamos entrar aqui na... Faz dias, dias. Mais de quase uma semana, mano. Sem andar no meu carro, mano. Você é louco. Saudade, mano. Vamos ligar aqui o trem? Vamos ligando. Venha. Aí, moleque. Vamos ligar aqui. Já ligou logo no elétrico. Mas não, tô com saudade do barulho, Porscheira. Então, ave maria. Ai, rapaziada. Aí sim, hein? Ó, good start. Não deixa nem acelerar, ó. Se eu acelero, ó, não vai. Não vai. Bom, vamos sair daqui? Vamos sair daqui. O Galzão tá esperando nós lá. Hoje, espero que o dia seja bem produtivo, mano. Quando eu viajo, assim, dá uma descarregada, sabe? Dá uma animada aí de gravar bastante vídeo. Então, hoje em dia, espero que seja bem produtivo. Vamos sair daqui de casa, então. Vamos que vamos. Ó, rapaziada. Cheguei aqui. XJtona, a bateria dela riou, mano. Vou ter que trocar a bateria da XJt. Porque eu cheguei numa vontade de andar de moto. Vocês não têm noção. Porque, tipo, tá calor. E agora, mano, vai ser a época boa pra dar uma rolê de moto, ó. A bateria da XJt apagou, mano. Apagou. O negócio nem liga mais, velho. O Uno tá com mais bateria que a XJt. Dá pra acreditar num negócio desse? É, babuí, tá louco, mano. E ó quem que eu tô encontrando aqui, ó. Tava aqui em casa, velho. Tava aqui cuidando, né, pai? Ó, fez uma festa aí, mano? Uma festa? Fez uma festa aí. Ué, como assim? Quem sabendo? Câmera, né, mano? Hã? Tem câmera aqui, né? Quem sabendo? Você fez uma festinha, Miguel. Então, a revoada foi massa, hein, mano? Ué, mano? Sério mesmo? É, louco. Foi da hora demais. Ô, tô falando só pra jogar um verde. Você é louco? Que festa, mano. O Miguel fez uma festa, rapaziada. Acho que ele se entregou aqui, mano. Devia ter feito, né? Ó, vou ver se tem vestígio. Pode olhar lá se tem vestígio. Mas você fez festa... Ah, você contratou uma pessoa pra limpar. É nada, é brincadeira. Se tiver feito festa, a festa tem que ter sido boa. Eu só passei... Mostra os vídeos. Tem vídeo? Rapaz, tem um vídeo que não pode mostrar, hein? Tem vídeo no celular pra mostrar nessa festa? Tem nada, tem nada. Ô, Miguel. Puxa nas câmeras, depois que você vai ver. Vixe, Maria. Tô tanto de gente que deu aqui, velho. Meu Deus. Rapaz, não tô de gente, hein, moço. Não cabia gente que nem. Mano, ó aqui, nesse canto aqui em casa. Dá pra fazer uma festa boa, mano. Olha aqui. Olha o espaço, do jeito que é. É louco. Tem até máquina de fumaça aqui no negócio, mano. Tem até máquina de fumaça ali, ó. Tem máquina de fumaça. Pisca-pisca. Quadro. Piscante. Puff. Sofá-cama, que vira cama. Tem até ter um rolê aqui mesmo, hein? Tem umas vodk ainda. Tem, tem. Tem umas vodk ainda. E o jet ski. O jet ski, ele tá numa marina. Que é um lugar onde guarda jet ski, lanche, embarcação. E eu fiz um rolê com ele ali no lago. Mas, eu confesso pra vocês, não foi um rolê legal, mano. Porque a água tava bem suja. Tinha bastante gente lá. Então, tipo, eu acho, mano, que eu vou até o jet ski hoje pra me dar um rolê. Acelerando mesmo o bicho, usando mesmo ele. Se for pra cair na água, eu caio na água. Porque eu acho que eu tô merecendo. O que você acha? Tá merecendo, pai. Isso merece dar um rolê com o jetzão, né? Acho que eu mereço, não mereço? Merece, merece. Tá afim de lá? Bora, hein? Então, vamos, vamos. Hoje tá calor, né, mano? Hoje tá bom pra dar um rolê. Só que não chove no meio do caminho, rapaziada? Tem tempo esquisito, né? Ó, eu sei que assim, ó o tempo, ó. Não sei não, hein? É, moleque. Tem que ser guerreiro, hein? Tá estranho. Mas eu acho que dá pra tentar, rapaziada. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar sim. Vamos, vamos, vamos fazer essa? Bora. Bora. Se começar a chover, vai, grandes coisas se molhar, né? Tá indo andar de... Andando na água mesmo. Andando de jet ski, né? Só vai molhar mais um pouquinho. Ó, vou fazer isso então, rapaziada. Vamos sair daqui. Eu acho que eu vou passar ali na loja, que eu acho que eu preciso pegar algum acessório novo pra mim, por causa do jet. Como a gente acabou de pegar ele, eu ainda preciso comprar algumas coisinhas. Então, vamos dar uma passadinha na loja ali pra gente ver. E aí, a gente vai lá fazer esse rolê. É isso, né? É isso. É isso, vamos lá então. Vamos chamar as novinhas pra ir junto? Rapaz, essa é a hora, hein? Ó, o Miguel já saca do celular. Já vamos ativar os contatos. Cheio de contato, rapaziada. Tô nada, mano. Tá cheio de contato, ó. Tô nada. Mano do céu. Que coisa pra casar agora. Ó, ela vai pegar as câmeras aqui então. O Miguel vai chamar os contatinhos. E vamos nessa, mano. Porque eu curti muito essa conquista. E eu quero fazer bastante vídeo com esse jet ski aqui no canal. Vocês vão ver. Vamos arrumar as câmeras de um jeito filé nele. De um jeito que passa bastante emoção, assim, no vídeo. E esse jet ski vai fazer história. Vocês vão ver. Rapaziada, tamo aqui, ó. Num rolê já. Indo ali. Eu acho que eu preciso de um colete. Eu queria um colete, assim, da cor da capinha do meu celular. Vocês não estão vendo a cor da capinha do meu celular. Mas é tipo um verde limão. Sabe? E talvez uma âncora pro jet, mano. Porque, tipo, você vai parar em algum lugar assim. Ah, vai roubar laranja no pé de algum sítio, tá ligado? Você vai pegar âncora do jet ski. Porque senão a água leva ele. O vento leva ele embora, sabe? Então, eu preciso... Pelo menos eu acho que disso, mano. Disso. E também de um kit de ferramenta de make de emergência pra ele. Pra se caso der ruim, tá ligado? Alguma coisa, a gente conseguir resolver. Porque ele tem uma engrenagem embaixo dele que eu já fitei que entra sujeira. Entrou uma sacola lá no lago. Entrou onde, tipo, meio que cortava a potência. E eu conversei com o pessoal que mexe com o jet ski. Parece que é meio que normal isso acontecer. Então, a pessoa que tá ali conduzindo o jet ski, tá usando ele. Ela tem que tá meio preparada, mano. Porque improvisos podem acontecer. O jet ski pode ser zero. O que for que entrou a sujeira ali perde a potência. É obrigoso você ficar travado ainda onde você estiver. Poder até estragar o jet e aí o prejuízo é grande. Bom, vamos fazer o seguinte, mano. Vamos que vamos aqui, ó. A Porsche está indo a milhão. A gente vai passar ali na loja. E eu acho que vou meter a cara na estrada do mesmo jeito. Pra ir ver o jet ski. Porque é verão. Então, tipo, essa chuva pode passar a qualquer momento. E eu preciso também acertar com a marina que vai cuidar do jet, né? Porque, mano, eu não sei ficar limpando o jet direito e tal. E, às vezes, posso até estragar ele de repente, né? Então, eu preciso ir lá pra gente pegar e ver isso daí. Bom, vamos nessa aqui. Vamos passar ali na loja. E vamos que vamos. Estamos de volta aqui na minha cidade. Graças a Deus. Chegamos aqui. Tudo bem. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Emberrando. Emberra, hein? Emberra. Só não sei se o difusor deu pano, mano. Eu acho que o carro estava fazendo mais barulho. Você não acha, mano? Eu acho que sim. O difusor não está funcionando, rapaziada. Eu não sei se ele parou numa posição meio fechada. Eu sei que ele parou. Se apertar o botãozinho aqui, não faz nada. Então, eu não sei, mano. Bom, vamos. Vamos ver isso aí. Vamos ver isso aí. Rapaziada, eu queria esse colete aqui, ó. Acho que não vai fechar, não. Acho que eu estou burquindo. Não estou precisando voltar. Vou fazer um projetinho para amagrecer. Não fechou, cara. Hã? Será que não fecha nem assim? Nem murchando a barriga? Vai estourar, hein, mano? É. Não vai dar muito certo, não. Mano, vai ter de novo as cores, mano. Eu não sei. Eu queria tanto. Não dê essa cor, tá ligado? Não dá a cor do jet, né? Essa cor é muito bonita, mano. Olha aí. Essa é a mais da hora. Combina com o jet e tudo. Tem que dar uma olhada aqui com calma, rapaziada. Eu estou achando que... Rapaziada, não encontrei o colete do meu tamanho. Voltamos para o carro. E olha aqui. Está chovendo para caramba, mano. E agora? Agora ferrou, hein? Será que compensa? Será que vai passar essa chuva? Pelo tempo eu acho que não. Está meio escuro. Tem que passar, vai. Olha isso, rapaziada. Vamos fazer o seguinte, rapaziada. Estou de volta. Eu vou terminar esse vídeo aqui porque a gente vai decidir o que nós vai fazer. e vocês deixem nos comentários que vídeos vocês querem ver aqui no canal que eu vou estar lendo aí os comentários, vou estar filtrando. Eu sempre estou entrando nos comentários aí, às vezes também removendo alguns haters, né? Então eu leio bastante os comentários de vocês. Então deixa aqui que vídeo que você gostaria de ver aqui no canal, que vídeo que vocês acham massa, que eu vou estar de olho aí nos comentários, beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima. É nóis. Valeu e fui! Tchau!